Tudo bom meus amigos, como é que estão? Faz um tempo que eu não entro para fazer vídeo né Eu estava com problema Nós aqui né, estava com probleminha financeiro Devido a alguns Alguns impostos De que a gente tinha que pagar Final do ano né Então a gente resolveu priorizar E infelizmente a internet Ela deu uma De casa, ela deu uma caída Para a gente Juntar um dinheiro para poder pagar né Que final de ano É imposto de carro, é festa Coisa aí né Imposto de casa E vários impostos que o governo Nós cobra que a gente Que ganha, que é assalariado Né Sabe que não é fácil negócio né Imposto muito alto Mas agora deu uma melhorada Né Já Paguemos tudo os impostos E a internet voltou A normalidade A A segunda é Me perguntaram Por que que Eu não faço vídeo Sobre, falando sobre o cachorro Falando sobre O cachorro que mataram no Carrefour Eu até tive bastante vontade De fazer né Porque atacou Não defendendo né Mais ninguém Nenhuma das partes Mas a Afetou meu ramo de serviço Assim né Que é o vigilante né Mas E também o cachorro Que eu gosto muito né Então é uma coisa que o cara Fica entre os dois lados né Então eu prefiro ficar A parte disso E de outras notícias Também né Que tem aí Né E eu vou mudar o nome do canal Né E vou fazer um Um Canal aí E-mail Puxando para esse lado Já que tem muita gente Me pedindo né Sinceramente eu não sei Muita gente não pode falar Porque eu não sei quantas pessoas Me pediram Não cheguei a contar né Mas A maioria dos Dos e-mails que eu vi Foram falando sobre isso Né E Queria também falar sobre a Brahma Zero Né Que na verdade É uma linha de cerveja Que eu nunca experimentei aqui Mas eu vou Meio que diminuir essa Parte de degustação da cerveja Por causa que Como eu Dirijo né E Eu não Eu não sou Motorista Minha profissão não é motorista né Mas Como aqui em casa Eu tenho a mãe A avó e a minha esposa Que estão sempre Usando o carro E elas não dirigem Somente eu né Então Fica meio ruim Porque eu soube que entrou uma lei Que não tem mais fiança Não tem mais Conversa É cadeia mesmo Né Pra quem Gire Bebida alcoólica Ou Algum Outra Droga né Como eles dizem lá Então eu vou Diminuir né Hoje eu vou Tomar essa Que É zero Mas vou tomar um golinho Só Não vou Tomar um ou dois E deu Não vou Né Se for bom Se for ruim Eu vou Guardar pra de noite Aí de noite eu durmo Não tem como sair E vou trazer também Estou pensando em trazer Bastante coisa pro canal Sempre estou Pensando em trazer Algumas coisas eu trago Outras não Depende do Da viabilidade do canal Estou pensando agora No que vem também Em monetizar o canal Pra ver se eu ganho alguma coisa Também ajuda Eu sei que está meio difícil Hoje em dia Fazer vídeo Tive que tirar alguns vídeos Que ainda estavam me prejudicando O canal E vamos ver então Como é que vai ser daqui Do nosso 2019 E é isso aí Vamos experimentar então A nossa Cerveja zero Eu vou procurar aqui Antes de fazer o vivo Procurar o teor de álcool Mas se a cerveja é zero Álcool não tem teor de álcool É assim eu espero É um Litrinho Como eu chamo Que é aberto Com Um abridor de garrafa Que a gente Hoje em dia Só usa latinha Ou long neck Então O abridor fica meio É Tá Vamos provar aqui Tá bom Ela é bem clara A espuma É densa O aroma Lembra Muito cheiro de cerveja Mas não é aquele cheiro Assim Forte Que tem da cerveja Com álcool Vou experimentar A primeira espuma Bom Por ser a primeira cerveja Sem álcool Que eu bebo Ela Eu Não sei como é Que as outras são Mas ela é Mais Suave Não sei se é por causa Da brama A linha brama Pelo menos a cerveja escura Que eu tomo A Mousin Beer É Doce Né Essa aqui é Cerveja Leve Sem álcool Né Tá explicado Então o gosto Ela Vamos experimentar Aqui O final dela Lembra muito Muito gosto D'água Ela tem o gosto De cerveja Mas é aquele gosto Fraco E no final Assim quando Engole A saliva Lembra muito A água É É bom Gostei Gostei Mas não Não é aquela Cerveja Forte Que nem Tem É isso então Gente Vamos ficar por aqui Porque eu não Vou tomar muito Né Não sei É cerveja Zero Mas eu não Né Eu não quero Cair no bafômetro Né E descobrir Que ela não é Zero Né Mas pra hoje Eu acho que o vídeo Tá bom O vídeo Explicativo Né E Só pra não deixar Esse Vão também Né Na linha do Tempo Muito aberto Né E é isso aí Então Vamos Ficar por aqui Então Até mais Até o próximo vídeo Tchau